Música Música Meu Deus, gente, onde você veio isso? Boa cabela Música 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 Que que aconteceu, velho? Sei lá, eu disse que você não gostou Eu não tô reclamando, eu tô Parece que tá Boba Música Música Vou pegar café, você quer? Não, valeu Música 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 O que é? O que aconteceu nesses dois minutos? Você tá com uma cara... Olha, eu quero te mostrar uma coisa. O que que você tá fazendo, Bela? Bé, eu te amo. Eu sei que a gente começou de uma forma meio complicada, mas a gente se completa. Eu amo tudo em você. Eu amo o jeito que você me cobre quando eu tô dormindo e com frio. Eu amo como você cuida de mim. Eu amo quando você me chama de tonta, porque eu choro assistindo filme. Você é tonta quando chora vendo filme. Eu quero passar o resto da minha vida com você. E aí? Eu preciso pensar, Bela. O que que você tem pra pensar? A gente já tá junto há dois anos. Você tem dúvida? Não é nada disso, Bela. Eu preciso pensar. Sabe o que eu tava pensando? A gente podia ir mais tarde lá naquele restaurante japonês que você falou aquela vez? Tava vendo umas fotos no Instagram deles. Cara, eu fiquei com fome só de ver. Bela? Oi? O Japa? Claro. Vamos sim. Ei. Não fica assim não. Fala comigo. Tentei, né? Tentei falar com você. Mas você me deixou falando sozinha lá embaixo. Eu só te pedi um tempo pra pensar. É. Por que que você reagiu daquela maneira? Vamos trocar. Vamos pra piscina. Vamos, vamos, vamos. Que tá muito quente. Bora. Bora, bora, bora. Tá. Bora. Tô indo. Bota aquele biquinho que eu gosto. Ah, tá. Nossa, que que é isso, Bé? Cala a boca. Gente, vamos entrar e ir pro quarto agora. Para com isso, Bé. Vamos entrar? Água tá gelada. Entra você. Eu fico te olhando. Ai, como você estraga prazeres. Bé, por que que você disse que queria pensar? Bela, de novo isso? Eu preciso saber, poxa. Por quê? Pra saber se você vai continuar comigo? Eu não disse isso. Mas pensou. Mas eu tô errada. Eu tinha certeza que você ia dizer sim na hora. E do nada eu fiquei sem resposta. Sei lá, talvez você não tenha a mesma certeza que eu. E se for isso? Termina. Fala o que você ia falar. Se for isso, então a gente não dá certo. Bela, eu juro que não é isso que você tá pensando, tá? Eu posso só te pedir uma coisa? Que? Vamos curtir esse dia hoje. E depois a gente fala nisso. Tá. Você tava com medo de entrar na água, né? Não. Não, não para, né? Tchau. Entra. Tchau. Eu falei que eu precisava pensar Porque eu tenho medo disso De casar? Sei lá Eu tenho medo que a gente tenha que acabar Não faz sentido Você sabe o que casamento significa, né? Tô falando sério O casamento dos meus pais foi uma completa zona Eles só ficaram juntos porque tinha eu E mesmo assim, depois de um tempo, eles ainda se separaram Eu tenho muito medo disso acontecer com a gente Você não pode usar eles de exemplo, Vi Eles são diferentes da gente Eles já tinham problemas bem antes do casamento Você sabe? Eu sei Mas ainda me assusta Olha, eu te dou o tempo que você precisar pra pensar Só toma essa decisão pensando em você Na gente Não pense em outras pessoas Tá bom? O japa tava fechado, mas pelo menos a gente tem pizza Pra mim, tá ótimo E pra completar? Eu não sei se isso é uma boa combinação Como assim? Tudo vai bem com o vinho Me diz uma coisa que não vai bem com o vinho Burritos Você tem razão, mas a gente não vai comer burrito Ai, pega os copos, Verônica Tá, minha vez Verdade ou consequência? Verdade Me diz qual que foi a coisa mais embaraçosa que você já fez Hum... Já sei Teve uma vez que eu fui em um date Primeiro date com uma menina Que eu conheci em aplicativo, sabe? E chegando lá o date tava bom Até que do nada Ela fala que gosta de levar uns tapas Bem naquelas horas E não é qualquer tapa, não Meu Deus Não, e essa nem é a pior parte Hum... Na hora que ela falou isso O garçom veio trazer meu drink E aí ele saiu com uma cara Que não dá nem pra eu explicar Não, agora tenta, vai Meia assim, ó Ai... Minha vez Verdade ou consequência? Verdade Qual que é a menina mais bonita que você já namorou? Essa é fácil, né? O nome dela era Amanda Eu conheci ela na escola E... O quê? Você já sabe a resposta pra essa pergunta Mas eu quero ouvir Amanda Bessa É lógico que é você, né? Minha vez de novo Verdade ou consequência? Consequência Hum... Então eu te desafio A me dar um beijo Ai... Verônica Eu te desafio Você tem que falar Eu tenho que falar Se você também Você tem que falar Eu te desafio E aí, eu aceito. Ok. Casar com você. Não é hora de brincadeira, né, Verônica? Eu tô falando sério. O que que te fez não dar de ideia? Esse dia de hoje me fez perceber que... Casar com você significa ter todos os dias preenchidos com você. E se for pra ser assim, então... Eu aceito. Mesmo tendo medo. Eu te amo. Eu te amo mais. Agora me dá aquele anel que eu quero, tá? Pra já. Pera, pera, pera. Não vai embora ainda. A gente tem uma coisa muito legal pra falar com vocês. Se vocês ajudarem a gente a chegar a 65 mil inscritos, a Cine Tribe vai fazer uma websérie do After You. Então já se inscreve, ativa as notificações e comenta aqui embaixo falando que você quer a série. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!